E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento no resumo da obra Geração de Valor do Flávio Augusto da Silva. Esse capítulo, eu acho muito engraçado o título, é Disseram tudo pra ele, mas era tudo mentirinha. E o que são essas mentiras? É aquela opinião do senso comum que a gente tá falando quase esse resumo inteiro. Diversas pessoas vão fazer um prognóstico do que é sucesso e que você deve seguir, porque senão você não vai servir na sociedade, você não vai ser um alguém, como se você já não fosse um alguém. Esquece tudo isso, você tem o direito de seguir os seus caminhos, de realizar os seus sonhos. Você dá muita opinião, não muita opinião, mas você dá muito ouvido sobre isso, é uma maneira de você cair nessa ladainha social e você vai se limitar por conta de opinião de gente que você nem conhece. Eu vou deixar essa pergunta pra você e eu espero que você me dê uma resposta aqui nos comentários pra que eu possa ler e também que a gente possa até debater pra você abrir os meus olhos. Vai ser muito legal. Então, não esquece de me responder essa pergunta, beleza? Bom, pessoal, a gente vai terminar o nosso vídeo por aqui. Te vejo na pro... Caralho. Bom, pessoal, a gente vai terminar o nosso vídeo por aqui. Te vejo na próxima. Um abraço e até mais.